Ou então faça assim, close up 10ª edição. É, pronto. 10ª edição. Uma croque na cabeça. Não podes reconhecer a existência da sociedade. Desculpa, pesa, pesa. Eu tive uma ideia para a Fórmula 1, já disse. Antes de entrarmos. Que é? Pois é. Uma espécie... Como é que ele chama? David. David. Imagina isto. 25 carros. Não, 100 carros. Estás a ver, tipo, Monza. É Monza, não é? Aquela pista italiana. 100 carros. 100 voltas. 99 voltas, neste caso. Para cativar fãs. Tipo, uma espécie de Fortnite de Fórmula 1. que era, o último gajo levava, tipo, um bal... Ou seja, cada volta, o último gajo, cada volta, levava, tipo, um balázio na cabeça, sempre que passassem o último. Acho que isso ia trazer fãs. Sim, sim. E eu, pelo menos, via. E não fez Fórmula 1, foda-se. Vias mesmo. Adoras esses espetáculos. Mas o David faz outra pergunta interessante. Aliás, faz uma pergunta... Mas é mesmo que eu posso cruzar com isto? Mas se eu fizesse uma piada sobre touradas... Uh! Jesus! Qual será a maneira? Para mim, a melhor maneira de cativar fãs para as touradas... É mesmo aqueles acidentes. Mas eu fico fã, não quero ver. Não quero ver. E o Curso é, tipo, ver aqueles vídeos que é, tipo, nos Açores ou no caralho. Nas corridas, touros, pampelones e tudo mais. E o touro mandar uma coronada num gajo de Ateres Mortais no ar. Exatamente. E eu adoro ver isso. Mas olha, o David pergunta. Se o desporto tem um papel fundamental a defletir atitudes bélicas? E eu acho que sim. Claro. Eu acho que nós canalizamos muito da nossa energia tribalista e rival no desporto, o que permite dissipar. Também encoraja alguns, não é? Temos o exemplo das claques de futebol. Encoraja alguns comportamentos agressivos. Nas claques, não sejas num... Estereótipos. O que é que ele disse? Dizeste, falaste das claques como sendo tudo na claque. Não, como nós vemos nas claques. O que eu queria dizer não são necessariamente todas as claques, como é evidente. E não é só no... Não sei se mencionei futebol, mas não é só no futebol. Mencionaste. Mencionei, pronto. Porque eu tenho um preconceito. E o... Tens vários. Vários. Com este em particular. Mas o desporto é muito interessante nesse sentido. E o desporto... E acho que não é só o desporto em si. São tipos de atividades em que as regras... Que permitem competição e que as regras estão bem estabelecidas. Às vezes nos negócios isso vê-se. Em que há ali uma competição que não é violenta necessariamente. Pode ter muitas externalidades negativas e afetar negativamente a vida de imensa gente. Mas, como há ali uma regra, eu ganho, tu perdes. Agora vou tentar ganhar. Não morri, não é? Não morres. Agora vou tentar ganhar. Vou tentar subir. Vou tentar ser um bocadinho melhor que tu. Representar as minhas cores, o meu povo, a minha empresa, a minha organização. Acho que é interessante. Concordas? Não, sim, sim, sim. Exatamente. Tens alguma coisa a acrescentar? Não, disseres tu, disseres tu. Obrigado. Estás a ver? Se calhar aguentávamos mais três semanas. Não, mas é por causa disso. Não, não vai dar. Desculpa. Eu não consigo. Só se fosse uma cena muito aberta. Não, quero-te só para mim. Ruca. Estamos mal. Na minha opinião, a imortalidade seria algo mau porque acabavam os malucos. Como acham que seria? Eu acho que a imortalidade... E aliás, o Ruca no live desta semana criou uma hipótese em que de facto as pessoas ficam malucas por serem imortais. Já percebem-se que não vão morrer e ficam doidas. Eu acho que iria haver uma cena que era... Estamos a falar... Era para sempre, não é? Eu acho que... Se tu nunca ias... Ou seja, tu iria haver a altura as que és maluco, outras estás conformado, maluco, conformado, e a gente anda sempre nesse estado porque é para sempre. Nunca vais ser maluco para sempre, não é? Tu não és nada para sempre. Sim, sim. Eu acho que... Tu saberes que a tua vida vai acabar é uma componente essencial de tu alguma vez teres um propósito. Um propósito. Firme. Não sei se foi com essa. Que foi... Acho que foi sobre essa pergunta. Se eu soubesse que daqui a 3 anos anos podia fazer este podcast... Fazer daqui a 3 anos anos, se calhar. Se calhar. Exato, não tinhas urgência. Não tinhas urgência. Não tinhas urgência para nada. Ai, tens que fazer isso. Não tinhas nada a que te motivasse constantemente. Depois andava a cheirar tabaco e álcool que foda-se todos os dias, mano. Exato, exato. Ah, para quê? Não mais me ver, bro. Não tinhas... Será que tipo... Imagina que ficavas uma eternidade acamado. Uma eternidade se calhar. Não, imagina. Tu descobrires agora que ias viver para sempre. E... Já escolhi algum tempo. E começavas... Exato. E começavas a javardar a tua saúde de uma maneira absurda. É que a 20 anos estavas acamado. Ok? Já sem um pé. O clássico, não é? Já sem um pé. A tua sítio todo ficavas acamado. E ficavas acamado para aí 2 mil anos até a medicina evoluir o suficiente para te recuperar. Bom, tinhas mais a eternidade para estar vivo. Exato. Sim, estás a perceber. Não, porque é que 2 mil anos está aqui a 20 mil e eu não sei. Não, não, não. Não, porque repara. O que é que eu não sei? Não, porque repara. Tu aí tens uma perspetiva de muito mais processo. Tu tens 27. Não vá, tipo, na tua cabeça. Não contabilizes o que é que são 2 mil. E 2 mil... Tu nem saberes quando é que aquilo ia acontecer. Se calhar ficavas toda a eternidade enfermo. Tu atrás é hipótese agora. Mas tu, exatamente, tu pensas em... Pensas numa eternidade acamada. Porque isto é de facto uma eternidade para ti. Já viste? Imaginamos. Acho que não pensavas assim. Fofo. Tenho uma pergunta só. Claro. Que é... Imagina numa sociedade que de facto tinha... Foi contigo esta cena, não foi? Uma sociedade que morria e morria uma pessoa e entrava outra? Ah, foi o que te disse. Tipo, imagina que a imortalidade era simplesmente... Não morrias por causas naturais. A única maneira de morreres era, tipo, um acidente, morte, suicídio. Mas por causas naturais tu não querias morrer. Ok. E a única maneira de haver mais pessoas, ou pessoas novas, neste caso, era, tipo, sempre que morria alguém, entrava uma pessoa nova. Certo. Morria alguém, entrava uma pessoa nova. Imagina como é que era. Ah, isto foi demais. Imagina como é que era. Pena de... Matavas alguém e as preso. Por que é que era, tipo, levar perpétuo na realidade? O que é que é perpétuo? O que é que era? A pena de morte, já voltava... Toda a gente começava a ser apologista da pena de morte, por esses casos. Porque perpétuo, tipo, o que é que é perpétuo? Não, porque tu podes escolher não matar as pessoas, pois. Dois bilhões de anos preso? Pronto. É perpétuo. Sim, mas perde aquela cena. Tem, mas sistemas legais que... Sim, mas a perpétua tem um motivo. Que condenam as pessoas. Não, mas a perpétua tem um motivo. Que é que... Ficares até o final dos teus dias. Nesse caso também, ficas lá até o final dos teus dias. Mas tu não tens dias, boa. Até tropeçares e caís com a tola, por exemplo. Exato. Tu tens dias. Tu podes suicidar, tu podes chamar, tu tens imensas coisas. Tem um amigo que só faz relações sexuais com mulheres que assinam um documento a consentir. Ah, mas anda para o alemão, desculpa. Claro que é. Mas é interessante... Não, para começar estás a dar a ideia... Estás a dar a ideia de que a maior parte dos casos de abuso sexual é fake. Não está nada. Tu estás a interpretar isto no sentido humorístico da coisa. Não, isto foi tudo menos humorístico, na minha opinião. Sim, mas como se isto fosse um beat. Isto pode ser... Não, isto é para falar-me, mas sério, pode ser... Ok, então... É uma pessoa que tem... Tu estás a extrapolar a intenção desta frase quando ela é só uma frase. E tu podes interpretá-la de várias maneiras. Isso é o que eu faço sempre. Pronto, então faz lá a tua interpretação. Não é isso. Que é uma possível, obviamente. Que é isso. Que é tipo, achares que a maior parte dos casos de abuso sexual é tipo um bocado fake, ensinada. Sim. Quando obviamente que existem. Existem, mas a maior parte não são. Mas a verdade... E olha, até posso partilhar aqui uma história. É que o consentimento é uma coisa muito complicada. Eu já dei por mim em relações que consenti, obviamente, na altura. Completamente embriagado, nesses casos. Em relações que eu consenti e que, penso, eu não estava em condições para. Pai, é uma cena mesmo difusa. E, provavelmente, que isto é uma laracha, que a interpretação mais evidente é que tu fazes, e que não é correta, não é? Da crítica que poderá estar a ser. Não é correta a minha interpretação? É correta, foi o que eu disse. A tua... Eu nunca tive, juro-te, eu nunca tive com nenhuma mulher. Que, para começar também no que... Apá, eu sempre disse, às vezes, olha, e sendo o sexo a coisa mais, tipo, aquilo que nos mete mais ao lado dos animais que podemos fazer, é o sexo, na minha opinião, que é a coisa... Há mil anos atrás, fodia-se, obviamente que agora temos mais kinkis e outras coisinhas igual, mas fodia-se precisamente igual como se fode hoje em dia. E eu, enquanto a sociedade, evoluiu. O sexo não evoluiu assim tanto. Perceves? Evoluiu, evoluiu. Não, estou falando... O sexo é uma interação social, evoluiu muito. Mas há de eles que têm 10 mil anos atrás. Não, 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 mas, por exemplo, no consentimento evoluiu mesmo muito. Não, 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 não estou falando do consentimento. No fato do sexo. Ok. Perceves? Se calhar, há 3 mil anos atrás, tudo que faz hoje em dia, faziam também. Mas olha, eu, na verdade, descapei-me, porque a história que eu ia contar não era a de não ter bem consentido. Foi uma vez que eu estava com uma pessoa, e era a primeira vez que estávamos juntos a nível sexual, e aquilo começou muito lentinho. Eu estava muito excitado, e aquilo começou muito lentinho. Tipo, meia hora antes de sequer desapertar umas calças, ok? E depois eu fazia cenas, e ela tirava a mão, ok? Proibido, não vou fazer. E eu nem sabia o que é que esperar. No meio disto, tipo, destes 45 minutos, eu perdi a tuza. Porque, na verdade, eu não estava a perceber se ela queria mesmo aquilo tanto quanto eu. No fundo era com um sentimento, mas eu não estava a perceber. Na minha cabeça, algo ali não estava bem. Então eu perdi. E de repente ela passa-se, tipo, tira-me as calças, começa a dar-me prazer oral. Só que eu não conseguia. Tipo, tive que sair. E só depois, passado um bocado, tipo, passado um bocado, falei, tipo, não sabia o que é que estava a passar. Voltámos a ficar excitados, envolvemos-nos. E só depois de eu ter um orgasmo, é que me apercebi o que é que tinha passado anteriormente. Porque é que eu antes não tinha conseguido processar. Porque, na minha cabeça, aquela pessoa não estava a querer aquilo tanto. Ou seja, porque tinha uma maneira diferente de ver. Porque eu fazia uma série de avanços que ela recusava, mas depois fazia outros. E estava a criar uma dissonância cognitiva tal em mim, que eu fiquei, porra, no meu subconsciente. Porque nem processei isso. Só processei depois. Mas tu, eu não, mas tu, exato, mas atenção, eu acho isso o mais. E agora o pessoal pode dizer, ai, não sei o que, eu não levanto a pila, estás a ver? Não, não levantei, não levantei. Eu acho que, agora, queres dizer, eu acho que aquilo que tu fizeste é o correto, bro. Obviamente nós vamos ligar isto para o tatanga, mas, aqui enquanto está ligado, eu acho que isto que é o correto, o que fizeste. Porque a verdade, eu nunca estive com nenhuma pessoa, e na minha cabeça, eu estava a fazer alguma coisa de errado, porque também nunca houve essa... Ai, mano, não, ela disse, a mãe, porquê tens uma pila murcha, qual é a cena, as coisas? Mano, tipo, eu estou a passar mesmo mal, tu dizes-me isso? Ih, ah, mano. Mas é uma pessoa que tem um sentido muito característico, por Deus. É, ah, mano, mas sei lá, era a mesma coisa que tu, eu não vou dizer esta palavra aqui, mas era a mesma coisa que tu dizes. Não, eu reagi mal, eu reagi mal e disse assim, ora, se eu dissesse também que tinhas a madre seca, não curtias? Porque ela disse, ah, vocês homens, tens uma pila murcha, tipo, tens uma pila murcha. Olha, para começar, isto nunca me aconteceu. Isto não é para eu ser homens, se eu te disser que tens a madre seca, também não curtes, ela calou, encheu o saco. É. Ao menos isso. Mas o que é que, porra, tipo, está mais a acontecer com uma coisa? Mas eu estou a gostar, estou a gostar desta vez, não conhecia esta história. Pois não. Está a ser muito... Estás aqui a contar-te para pessoas, imagino isto. Conta na boa. Toda a gente, toda a gente tem anónimo. Não, mas eu acho, eu nunca tive... E assim se manterá, para mim e para onde? Não, toda a gente tem fails, bro. Eu não considero que isso tenha sido um fail, honestamente. Pá, quando eu digo fails, é tipo coisas que tu... Vamos a falar de sexo, não é? Que tu querias que fossem por um caminho e acabaram por ir por outro. Mas depois acabou, acabou da mesma maneira. Sim, mas poderes ter vazado só. Não, não. De incómodo, estás a ver? Exato, exato. Eu bazei. Por acaso, a meio também perdi a todos, mas também tinha que ir à casa do bem. Fui à casa do bem, tipo, a pensar no foda-se o que é que se passou aqui. E depois eu voltei lá, está pronta para sair. E eu, tipo, não bases agora, por favor. Pedi mesmo. Tem que ser, bro. Tem, tipo, não bases que eu tenho que perceber o que é que se passou aqui. Isto é uma coisa... A tua sexualidade. E não tem a ver com uma questão de virilidade, a não sei o quê. A tua sexualidade é uma coisa que é muito sensível, muito íntima para ti. Claro, claro. Felizmente ela acedeu. Senão, olha, eu tenho um trauma muito grave aqui. Eu não contava esta história, certamente. Porque eu sou uma pessoa que tem a mania disso. Queres comentar mais algo sobre esta relação íntima? Não, mas, bro, acho que estás de todo, bro. Não sabia disso? Agora vou ter que mandar-lhe mensagem, embora, obviamente, fico para sempre no anonimato, vou ter que lhe mandar mensagem a perguntar se autoriza que eu fale sobre isto. Porque, na verdade, também é a intimidade dela. Embora, como disse, sempre anónima. A Fabiana escreve Atos de bondade, egoísmo ou altruísmo. Só isto. Nós já tivemos algumas conversas sobre egoísmo ou altruísmo aqui, não é? O Último Tuga, por exemplo. Episódio, pai, número 6 do podcast. Yeah. Sobre isso. Por acaso, disseram-me uma merda. Não sei se depois, se calhar deixas-me para outra altura. Não falo aqui. Deixas-me para outra altura? Pá, é de certo, porque começaram-me a ser nesta semana. Se calhar, depois até pode ter-me escurtado. Sim. Foi. Tu estás a... Estás a ver se não é o que eu vou fazer? Concursozinho. Sim, sim. Tu estás a fazer isto. Recebeste a mensagem. Estás a fazer isto. Estás a fazer isto porque... Estás-te a publicitar. Sim. Qual é o mal? Não. Tu... Bom, tu... O que é que é publicitar? Desde o momento em que tiras uma foto e imagina-me, não é? Estás-te a publicitar, bro. Estás-te a criar uma imagem de ti. Isso é a cena. Mas isso é egoísmo? É altruísmo? O que é que é? O problema é, às vezes, isso sempre por essa lente. Qual é o mal de tu te publicitares? Quando estás a publicitar outros. Porquê que isso é um zero-sum game? Os jogos som a zero. Em que tu ganhas e outros perdem. Não. Tu ganhas e outras pessoas podem ganhar com isso. Qual é que é o mal? É o mesmo que tens parcerias num podcast, num canal do YouTube. Se as pessoas ganham, e muitas vezes as três pessoas ganham, se eu tenho... Se eu sou patrocinado por esta marca de microfones, eles fazem-me um preço mais barato. Eu faço-lhes publicidade. E as pessoas que veem este vídeo e carregam num link e ainda têm 10% de desconto, onde é que está o mal aí? Há uns tempos... Já, concordo. Há uns tempos atrás vi uma cena de uma influencer, não era portuguesa, mas que foi para um país africano, tipo, ter lá, tipo, dois ou três meses a ajudar. Sim, sim. Quem é mais precisa. E, obviamente, com o Instagram dela era muito, tipo, pegar no... Tela fotografia com a criança. Pegar no black, estás a ver? Era como se fosse uma mal e não uma pessoa. E, obviamente, que isto gerou, tipo, muito engagement, muito follower, mas, ao mesmo tempo, muito ódio e muita crítica. Claro. E eu pensei, eu estava a ver aquilo e estava, tipo, esta gaja aqui fez isto? Não me foda-me. Ela fez isto porque sabia que ia... Que ia bater. Mas, caralho, faz mais que eu que nunca fui lá. Exatamente. É verdade. Eu nunca peguei... É verdade. Nunca, tipo, nunca ajudei ninguém, mano. E, não, e sabes uma coisa? Ela fazer isso, porque ela vai influenciar outras pessoas a fazerem pela mesma razão. Pelo clouto, mas estão a ajudar na mesma. Mas estão a ajudar na mesma. Não, bem, é. Portanto, se calhar é preferível que façam do que... Do que não fazes a pisa. Estás, tipo, a cagar e a mandar mensagens no Twitter. E do que estar a vender maquilhagem? Olha. Estás a ver? Se calhar é melhor. Se calhar, em vez de te venderes com a maquilhagem toda XPTO, vendes-te com uma pessoa call, estás a instrumentalizar a pessoa, mas, caralho, aquela pessoa nem se importa de ser. A última pergunta da Fabiana. Sabiam que Gondomar tem uma freguesia do outro lado do rio? Sabias disto? Não. Gondomar é... Por acaso, descobri recentemente. Estava à procura de casa. Por alguma razão, estava à procura em Gondomar, não é? É para ser perto daqui. E apareceu uma coisa na lomba. Mas é do outro lado. Ok. E pronto, foi assim que descobri. Obrigado, Fabiana, por este fun fact. Quem não sabe, passa a saber.